oi 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 tudo bem com vocês galera no vídeo de hoje gente eu vou trazer o blog e hoje eu vou fazer o seguinte como vocês viram ainda o título vocês estão curiosos pra ver se eu estou indo embora com o Maranhão ou se eu vou ficar aqui mais 4 meses ou vou ficar 1 mês gente estão indo embora sim falta 2 dias pra gente ir de novo a gente vai de ônibus 3 dias de novo vou gravar tudo pra vocês de novo e é isso gente olha nessa agora tipo eu voltando eu vou gravar eu juro que eu vou gravar muita coisa porque tipo assim eu não fazia noção sabe de como era e tal eu viajei muito pro Maranhão mas aqui era muito pequenininha eu era muito pequenininha sabe e agora eu mais pré-adolescente eu já estou com experiência que eu vim e tal então é isso espero muito que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem deixa seu like e se inscreve no canal também ativa o sininho pra vocês não perder nenhum tipo de vídeo porque agora está saindo vídeo toda terça e sexta terça e sexta é terça e sexta gente olha só só pra vocês terem noção é a gente já está arrumando tudo sabe é pegando as coisas organizando onde vai colocar e tal porque né e gente olha só como está o estado da cama pois é a gente está separando as coisas que vão ficar aqui porque já são meio velinhas e as coisas que tipo dá pra usar ainda sabe tipo esse coxa aqui de cama que eu amo e eu vou levar porque tem muita coisa minha aqui muita coisa da minha mãe e é isso gente aqui já está arrumadinho vou colocar mais algumas coisas ali já está a mala pra colocar roupa eu acho e essa aqui também bom gente então é isso estou mostrando tudo pra vocês de manhãzinha e agora eu vou almoçar que eu estou com fome e é isso depois eu gravo pra vocês mais tarde por enquanto é só mas depois eu gravo mais quando acontecer mais alguma coisinha tá e é isso um beijo e até mais tarde olha gente que eu estou comendo milho assado Oi gente olha Juju a gente vai a gente subiu aqui pra gente tomar banho né Juju a gente estava comendo milho assado gente sério pois é né eu vou tomar banho agora que eu estou suando e é isso beijo e até gente gente agora a gente vai descer porque aqui está muito calor gente a gente acabou de subir a gente estava lá embaixo aí eu e Juju inventamos fazer o que? gravar um vídeo para o canal de Juju porque agora ela é youtuber né Juju vou botar na descrição o link na descrição do vídeo para vocês irem lá se inscrever porque ó eu vou editar o vídeo e vou mostrar tá bom Juju? mas hoje não mas hoje não amanhã não tá hoje é hoje Juju tem que desportar hoje 11 de noite então é isso gente gente eu vou ficar lá embaixo agora eu sou um psiquipoca não tem muito o que gravar hoje mas eu vou tentar postar esse vídeo hoje logo é lá para as 11 sei lá quase meia-noite eu vou ter que postar gente porque olha porque tipo assim agora de tardezinha não tem muito o que fazer sabe eu tô editando o vídeo da Juju que agora ela tá eu gravei um videozinho dela aí agora eu tô editando quando meu celular descarregou vou ter que colocar para carregar então eu vou editar o vídeo dela mais tarde e eu vou deixar de esperar meu celular carregar né para fazer as coisas e eu volto aqui quando eu tiver alguma coisa para fazer e é isso gente depois eu falo com vocês tá bom beijo e até mais tarde Oi gente voltei foi mal gente não gravei mais nada é porque eu esqueci mas eu resolvi porque esse vídeo tá muito curto eu resolvi gravar hoje e amanhã porque sei lá para o vídeo ficar mais coisa tal que é os dois últimos dias que eu vou ficar aqui então eu resolvi gravar para vocês tá bom então é isso é agora eu vou dormir que eu tô com sono vou esquivar os dentes e é isso gente amanhã eu falo mais com vocês depois vou aparecer aqui com a área toda inchada e é isso depois eu falo com vocês amanhã tá bom beijão e até amanhã fui oi oi gente olha meu rosto gente olha meu olho fica todo inchado mas vocês ignoram é porque eu acabei de acordar não eu escovei o dente deixei minha mãe arrumando a mala dela eu gravando e depois eu vim e tô começando a ver de novo aqui então é isso gente agora a gente tá arrumando as malinhas a gente arrumou quase tudo ontem de noite eu não gravei nada porque eu ia gravar só as malas mesmo aquilo ali é tipo coxa de cama essas coisas e agora vai ser a minha a minha mãe ainda não terminou a dela e é isso gente ai eu tô amando gravar esse vídeo e aí um um dois três um uh um uh Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui, já tomado um banho Com a mesma roupa de ontem Mas gente, ó, tá lavadinha, tá? Eu botei pra lavar porque, gente, sério Não dá mais pra pegar nenhuma roupa Que eu já coloquei tudo Eu não, minha mãe já colocou tudo na mala Então não dá pra tirar mais nada Então é isso Vou virar a câmera pra vocês verem O que a gente já arrumou A gente já arrumou tudo, só falta um restinho das minhas coisinhas Mas ali a gente coloca na caixa E é isso, gente Nossa, gente, eu tô muito ansiosa Ao mesmo tempo triste, sabe? Mas é isso Essa aqui é a minha mala Olha só o tanto de coisa que a gente já colocou Aqui também, é, só tem roupa Aqui também é a roupa só da minha mãe Aqui é um edredom que a gente vai usar no caminho Ali é outras coisas Ali tem só roupa Gente, é muita roupa A gente trouxe muita roupa Não sei pra que aqui Tipo assim, a gente nem usou tanto E é isso É só isso mesmo É isso aqui E isso aqui Entendeu? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Ah, e pelo tour pela casa Gente, olha só Não fiz o tour pela casa Porque a casa não tá nada completa Falta porta Falta várias coisas pra ser comprada Então, tipo assim Tem que tá tudo direitinho pra gente fazer o tour direito Entendeu? A gente vai voltar na próxima vez Aí eu faço o tour quando a gente tiver tudo feito Tá bom? Então é isso Vou terminar o vídeo por aqui Porque eu tenho que postar esse vídeo hoje Eu falei que ia postar ontem Não postei Vou postar hoje Porque ninguém sabe que eu tô indo dia 26 E agora com esse vídeo Vocês já estão sabendo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Inscreve no canal também Ativa o sininho Pra vocês não perdem nenhum tipo de vídeo Porque agora vai sair vídeo da minha viagem E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Fui